Pois é, Demir, olha, mais uma vez, né, a gente já tinha mostrado aqui há algum tempo no Alterosa Alerta esses furtos que têm acontecido, dessa vez, segundo a Prefeitura, foram 20 grelhas de ferro que elas são usadas nas bocas de lobo, foram furtadas na região central lá do município. A Prefeitura registrou o boletim de ocorrência e está instalando novas grelhas e aí causando, claro, um prejuízo para o município. Além dos danos financeiros, Demir, a Prefeitura destacou o risco, a segurança da população, né, já que sem as grelhas os bueiros ficam abertos e assim tudo se chove, tudo vai lá para dentro e à noite alguém pode estar passando e acabar se prejudicando ali. Olha, segundo a Prefeitura, as grelhas são furtadas para serem vendidas, mas a Prefeitura ressaltou que o furto e a receptação são crimes. De acordo com o Código Penal, se for flagrado alguém comprando objeto receptado, o autor será multado de... pode ser multado em passivos de prisão de 2 a 8 anos. Viu, Demir? Oi.